Deixa eu me esconder aqui Gente, acabamos de sair de uma investigação Estamos saindo, na verdade E eles estão guardando a GoPro nas bolsas E eu tive uma excelente ideia O Thiago tá com o pé doendo E eu vou falar pra ele, deixa que eu levo o carro E eu vou abandonar eles no meio da estrada Gente, é de madrugada Eu acho que agora é umas duas e quarenta da manhã Cara, vai dar ruim isso daí Mas eu tive essa excelente ideia E eu vou abandonar o Hélito e o Thiago no meio da estrada E eu não tô nem aí Vamos ver? Vamos embora comigo? Antes de tudo, se inscreve no canal Deixa muito, muito like E quem quiser a camiseta do Thiago Furacão Então vai lá, no canal, no Instagram Thiago Furacão online Tem várias coisas Tem caneca, camiseta, livro Bora, eles estão terminando de guardar ali Vou fazer um xixi aqui E vamos partir Thiago, eu vou dirigir, tá? Cadê o seu pé? Valeu, calcanhar Você também machucou? Valeu o calcanhar e o braço aqui Eita, pega Nossa, eu pisei em um falso aqui na hora Tá doendo, Thiago? Tá, tá uma dorzinha chata Mas você acha que é bom e pronto, porra? Não A gente vai doendo, mas eu tenho que lavar assim da luxação, né? Então Não tô conseguindo enxergar nada aí Bom dia Chega lá na cidade, a gente pega gelo Não enxergar água, eu acho Não enxergar água quente Será? Nossa, será Eu acho que gelo já melhora Bom, velho Hoje foi foda, hein? Então Nossa, cara Você tá louco Véi, cuidado aí Tá doendo? Não Ele também machucou, velho? Ah, valeu Vixe, Maria Chega lá na cidade, nem pega um gelo Com ninguém Eu não achei a caracidade Ah, vai demorar um pouco Vai fazer o quê? Mas o foda vai encontrar Se o sangue vai esfriando Vai tendo mais, Thiago Vai ter que agulhar Cuenta aí Qualquer coisa chegar Vai vir pra um do seu corpo Mano, que isso? O quê? Mano, o que é isso? O quê? Vocês viram aí Atrás dessa árvore? Não, o quê? Não Thiago, filma, velho Vem, eu vi alguma coisa aí Não tem nada, não O quê? Mano, filma Cadê? Eita, porra É um galho Não, mas não é só galho, não, velho Não, mas não é só galho, não, que eu vi É uma pessoa de longe Aqui, ó A hora que eu virei aqui Parecia uma pessoa aqui assim, ó Tá ligado, olhando? Tô meio assustado Não tem nada, não Não, não É só um galho É um galho mesmo Não tem nada, não Ô, Thaís Tchau 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 Abundanei ele, hein Mano, eles estão lá atrás Filho Corre lá, velho Pega ela Ah, mano Ah, não, mano Não acredito, mano Não acredito que ela fez isso aí com nós, velho Olha que filha da mãe Nossa, mano, não é que eu no papinho de novo com essa terra da árvore Vou acabar Mano, olha a lua, olha lá Puta, a lua de lobisomem, velho O povo fica assim, bobeando nele Então Eu não consegui nem ver mais eles Ah, olha a luzinha deles Mano, abandonei o Hélio e o Thiago furacão no meio da estrada de madrugada Eu vou deixar eles lá, mano Olha lá, eu tô vendo a luzinha deles lá atrás, velho Pelo espelho Mano, eu vou Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, ó Escondido E vou apagar todas as coisas Vou apagar Eles vão chegar bem pertinho Eu vou deixar eles vindo a pé Apaga, apaga, apaga Mano, eu vou deixar eles vindo a pé Não, é que eles chegam aqui perto Eu não vou voltar pra buscar eles, não Mano, eles estão muito longe Parou, parou O salão do Anoel já tá fudido, velho Tá longe de casa, velho Tá longe demais, velho Você é da cidade? Olha lá onde tá as luzes da cidade lá Tá muito longe, filho Esquiado essa lua Que bosta, mano Eu tô abandonando nós, velho Fudiu, mano Que merda, velho Eu tô com o pé lascado, tá? Agora, mano, tá ralado Dá pra andar tudo assim Mas não tá muito mal também, não, velho Fizendo buraco, velho Filha da mãe, velho Olha os pequenos papos dela Ela tem que voltar, velho Tá escutando? Ué, Uivado? Mano do céu O Thiago vai ficar louco comigo Eu vou esperar ele chegar até aqui Eu não vou ir buscar eles Só de raiva também Eu vou ficar aqui Eles não zoam eu? Eles não fazem estrolagem comigo? Agora eu vou acabar com eles também Eu falei pra vocês que voltou A rainha da estrolagem voltou com tudo E eu tô falando, né? Aí vai vir uma mais pesada que a outra E eu vou ficar aqui, ó Esperar eles chegarem Tá fazendo uns gritos, velho Com o Uivado, velho Eita, filho Hoje é lua cheia, filho Olha lá, lua cheia, cara Não parece o Uivado? Ô, louco, mano É Uivado, velho Bora, vou correr Correr, velho Ai, não tô conseguindo correr, velho Olha o bizarro, meu garconhecinho Eu não consigo correr Mano, o meu celular ficou dentro do carro Não consigo nem ligar pra ela Caralho, mano Sumiu o carro, já sumiu, ó Sumiu, velho Ela abandonou nós mesmos Grandão, velho Filha da mãe Ô Que porra é essa, mano? Tá no meio do mato, velho Se for, sei lá, que coiote Que é o bicho do mato Tá no meio do rosto, velho Ficando só pra uma árvore Ficando na árvore, Thiago Espera umas duas aqui, coraçãozinho, velho Ela? Olha a luzinha lá É, eles tão pertinho Tô testando a voz deles Vai descer Mas eu não vou voltar pra buscar eles, não De jeito nenhum Olha lá, eles ali, ó Vem aqui, ó Ô, seus pangaré Ô, seus pangaré Nossa, eu parei o carro aqui no meio do nada, mano Ô, cê é foda, mano Esse barulho Esse barulho Esse barulho Tá escutando Ô, cê é não abandonar não E eu falei, eu não vou voltar pra buscar ele Só de raiva também Você escutou o rivado? É, vai estar brincando Vai começar brincadeira não, tá? Não escutei nada, não É cachorro que tem, ó Que tem sítio aqui perto, ó Então eu vou embora Não, não Você vai subir na árvore? É, esses barulhos de bicho Vai saber se é lobo Esse coiote, não sei Você é folgado, né? Deixa que eu levo o carro Então E ela falou, negócio da árvore Eu fui lá, bobão aí Ainda caí, velho Mas na hora... Tchau, sobe na árvore Não, não, não Ô, é, você tá gostando do carro, meu Sinto aí, Thiago Agora é só me deixar ela Eu vou Eu subo Eu entra, eu entra Eu entra Vambora, vambora Não, deixa ela pra trás Não vou ficar Não, cara, vida É ligeira Abandoni os dois Se ferraram Não vou levar, sai fora Se ferraram Não, eu vou levar Você tá com o pé doendo Não, agora é sério mesmo Não, eu vou levar Sério Eita, pega Tiago, onde eu chamo ele? Você tá amarrando o tênis, Tiago Tiago, vai, Tiago Vai Tchau, amorzinho Não, pode parar Fica com Deus aí, tá? Vai Ô, não escutou um barulho estranho, velho Tá Você para de ser Tô falando de ser Você já cagão A lua chanta Nada escutou Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Parece tipo uns gritos uivados Você acha? E aí? Gostou? Você pilanta demais, velho Gostou de ser abandonado? Agora tá doendo o meu braço Eu não gosto mais ainda Você, você vergonha, hein? Ah, moleque Ah, eu falei pra vocês Que a trollagem voltou E a rainha das trollagens voltou E voltou com tudo, né? Abandonei os dois Podia ter voltado, né? Não vou voltar Vou deixar ele chegar até aqui Eu ia ter ela na pista Eu ia sentar, eu ia sentar, eu ia ficar ali Eu ia subir na árvore, eu ia subir na árvore Da rodovia, você tá quanto aqui? Uns 4 km ainda? Ah, eu acho que tá mais, tá? Olha aí, ó Eu ia ter deixado 6, né, velho? Caramba, você Fudia, hein, cara? Olha, pera aí, galera, ó Caraca Pois, ó Eu vou falar pra você, hein Você vai pagar Você vai pagar por essa, né? Tem bastante gente que pede pra trollar Mandando o Instagram É Um monte de gente Só eu posso trollar Ah, tá bom Vamos pegar as ideazinhas dos fãs Que manda pra nós lá Nosso Instagram Pessoal, vai lá no meu Instagram Não dela, não Vocês tem que ser fiel a mim Vai lá no meu Instagram E me manda ideia pra fazer com eles A gente tem que dar o troco Melhor, né? Sarô, vem agora Manda pra mim Sarô? Manda pra mim Umas ideias de trollar Que eu vou fazer com ela Que eu vou lascar ela de vez mesmo Deixa eu pensar Ó, chegar em casa Você vai fazer massagem no meu pé Só de raiva, tá? Bora, vamos Bora, partiu Pessoal, já se inscreve no canal Deixa muito, muito like E bora pra próxima trollagem, hein?